Pois não, Datena, aqui ao meu lado o Tenente Coronel Nery, que é o comandante do GAT, esse grupo de elite da Polícia Militar Paulista. Como é que foi a situação quando vocês chegaram na Escolinha de Inglês? Boa tarde, Coronel. Boa tarde a todos. Nós fomos acionados pelo 23º Batalhão, devido à ocorrência, com a troca de tiro, e que havia evoluído para uma situação com reféns. O GAT foi acionado, deslocou até lá. Ao chegar no local, o efetivo do 23º Batalhão já havia feito um cerco, contendo toda a crise no local, e já havia iniciado diálogo com os indivíduos, os causadores. A partir daí, nossa equipe assumiu a ocorrência, e nosso negociador passou o contato com os indivíduos que mantinham três mulheres como reféns na escola. Ao todo, nove a dez reféns dentro da escola, né? Uma senhora estava no andar de cima. Sim, durante todo o tempo, uma senhora funcionária da escola, ela se escondeu no andar de cima, e os indivíduos acabaram não identificando a presença dela lá. Eram professoras e também alunos, crianças. Sim, havia professoras, havia alunos. Os alunos, as crianças, foram liberados pelos indivíduos antes da nossa chegada. O pessoal do policiamento, do 23º Batalhão, já havia iniciado o diálogo e conseguiu que eles liberassem seis reféns antes da nossa chegada. Dentre eles, estavam todas as crianças que poderiam estar como reféns. Quando o GAT chegou, tinham quatro reféns. Eles armados com armas longas. Sim, quando o GAT chegou, iniciamos a negociação, todo o diálogo. Eles estavam armados com um fuzil e uma pistola. Quais as exigências que eles faziam, Coronel? Eles queriam a presença de um familiar e queriam a presença do advogado no local para se entregarem. São criminosos experientes, com mais idade, já passaram por cadeia, não estavam tão aterrorizados ali com aquela situação. Eles estavam, aparentemente, até tranquilos. Queriam garantias de vida para se entregar. Isso. A negociação evoluiu bem, foi feito todo o contato. Eles, em nenhum momento, se negaram a conversar, a negociar e queriam apenas a presença do advogado ali para acompanhá-los nessa entrega. Os criminosos fortemente armados, volta, torna a repetir, porque estavam com um fuzil, metralhadora, pistolas, não é? Se tivesse um entreveiro, poderia ser uma tragédia, não é, Coronel? Todo o treinamento é usado naquele momento. Sim. É uma situação muito tensa, muito complexa, muitas armas envolvidas, que foram apreendidas também anterior à nossa chegada. E precisa ser levado com muita técnica, com muita calma, para evoluir para uma situação como a que se deu, com todos vivos, todos íntegros e as pessoas liberadas. Datena Coronel Nery, na sua escuta. Coronel, mais uma vez parabéns por mais uma ação limpa do gato, mas com uma tranquilidade enorme, uma situação muito difícil. Esses bandidos estão agindo cada vez mais ao arrepio da lei, estão entrando na casa dos outros, que é o status de cidadania. Eu moro na rua tal, número tal, portanto sou cidadão brasileiro. Estão barbarizando as pessoas, usando indevidamente a força, metralhadoras e fuzis para assaltar a residência. Depois, baleando, de uma forma até canalha, uma base móvel da polícia militar, com o objetivo até de desmoralizar a polícia. Depois, tiros num carro e, o pior de tudo, entram numa escola com crianças. Esses caras, em qualquer lugar do mundo que a polícia tem contato, nos Estados Unidos, se entrassem numa escola com crianças, esses caras seriam executados, mas violentamente, tomariam um tiro pra caramba. O gato não deu um tiro, agiu legalistamente, como sempre age. Não estou dizendo que o gato não vai dar tiro, não. Se precisar dar tiro, ele vai dar tiro. Se tiver alguém em situação de risco, e com a avaliação do coronel, não havia situação de risco para as pessoas que estavam sendo mantidas reféns, mas se houvesse situação de risco, você não tem certeza que não ia sair um vivo daí. Entre as crianças e os professores, você tem a certeza absoluta que o que iria ser valorizado é a vida do cidadão, da cidadã e das crianças. É que não houve necessidade disso. Como Estados Unidos não tem essa, o cara entrou em escola, atirando ou não atirando, os caras apagam o cara, velho. A gente já viu aqui várias vezes, mesmo porque o risco sempre existe. Aí a avaliação de risco diz que os caras já estavam sob domínio, que iam se entregar, e o gato acerta mais uma vez, sem dar um único tiro, parabéns, a ação legalista do gato, mais uma vez. Vocês sabem que eu tenho vocês na mais alta consideração por tudo aquilo que vocês já fizeram e fazem pela sociedade, mas que é uma desfaçatez desses bandidos, é, né, comandante? É, Datena, a gente é obrigado, né, estamos sempre trabalhando dentro da técnica, dentro da legalidade, continuaremos assim, é a história do gato, vai continuar dessa maneira, e nesse momento a gente não pode agir com emoção, o tempo todo agindo dentro da legalidade, dentro do profissionalismo que é costumeiro nosso. Olha, todas as autoridades que eu estou falando aqui, argumentam que se de repente o nosso Congresso Nacional, que vai ser renovado agora, e temos oportunidade de renovar mesmo, se o nosso Congresso Nacional não tivesse feito o que fez com o pacote anticrimes, desfacelado, pelo menos aí, 75 ítens do 100, que valorizam a vida humana e não o bandido, a situação para a polícia agir seria muito melhor, porque bandido não se combate com bala, com tiro, se for preciso, sim, em ação de grupo de assalto, sim, mas temos que ter a lei ao lado da polícia, porque a polícia é legalista e facilita muito se os nossos congressistas aplicassem mais a defesa da vida humana do que propriamente do bandido, porque nós somos vitimizados duas, três, quatro vezes, e vocês da polícia, tem uma situação muito complicada para agir, vocês agem dentro da lei, mas a lei é muito mais favorável ao bandido do que propriamente ao cidadão policial e ao cidadão civil, não, comandante? Nós trabalhamos ligados à lei, sempre obedecendo a ela, Datena, é isso que nós vamos fazer, é o que a gente faz, e trabalhando sempre, utilizando a nossa técnica, em obediência à lei. É por isso que eu digo que a lei tem que ser mais favorável ao cidadão, para facilitar o trabalho da polícia. É por isso que eu digo que o seu deputado e o seu senador lá em Brasília, que você vai votar agora, você tem que votar consciente, pensando o que ele fez por você pela segurança alimentar, pela segurança educacional, pela segurança do dia a dia, entendeu? Pense nisso, não vai apertando a urna de graça, não, porque quanto melhor for a lei para você, cidadão, pior é para o bandido, entendeu? E é assim que tem que ser, ele tem que ser penalizado duramente. Agora, comandante, qual foi a situação de maior tensão que o senhor experimentou durante toda essa ação? É o momento mais complexo ali para nós, foi o momento da nossa chegada, do início da negociação nossa, porque é um momento de fazer uma transposição de quem estava dialogando já, para passar para o nosso negociador, e é sempre um momento um pouco tenso, mas rapidamente o negociador conseguiu um vínculo com os indivíduos, conversou, transmitiu tranquilidade, transmitiu paciência, transmitiu segurança, e daí para frente tudo evoluiu muito bem. Olha, um grupo com a capacidade do GAT, que vários grupos vêm de fora do país, para aprender como é que o GAT faz aqui, com um poder de letalidade enorme, que é usado quando é preciso, mas tem um controle fantástico, deu para perceber que numa situação de uma escola invadida com crianças, os caras não deram um único tiro. Agora, é claro que tinha todo o esquema preparado, se a situação foge de controle, é claro que snipers, enfim, grupos de assalto entrariam em ação. Isso não quer dizer que o GAT não agiu de forma a usar a força, é porque sentiu que não havia necessidade disso. Mas se houvesse, estava tudo preparado para, não, comandante? Sim, Datena. Nós, o tempo todo, durante a ocorrência, estávamos com todas as alternativas disponíveis para salvar e guardar a vida das reféns. Coronel Nery, muito obrigado. Parabéns pelo GAT, mais uma vez, por essa atuação excepcional de manter a calma numa hora muito difícil, porque a gente sabe que mesmo na ação da defesa da vida, há efeitos colaterais. Se você puder agir por inércia, fazendo com que o bandido se entregue, é muito melhor. É porque, como hoje, não houve feridos e o GAT atuou de uma forma excepcional, principalmente tendo o poder de letalidade que tem. Obrigado, Coronel. Parabéns pelo controle, hein? Obrigado. Obrigado.